Porque amanhã será o seu primeiro dia Se quiser trabalhar aqui como corretor Você aceita isso? Sim senhor Ótimo Ficamos muito felizes Então? Bem vindo Foi tão fácil quanto parecia Não senhor, não foi Boa sorte Obrigado 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 Essa parte da noite Essa pequena parte De eu nascer Felicidade De eu nascer De eu nascer De eu nascer Tchau, tchau.